O Senhor já está punindo. A justiça do Senhor já está começando. Novo Testamento da Bíblia do século XVIII. Agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram, traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII. Estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único. É uma exclusividade da nossa edição em Sagrada Face. Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br e garanta o seu exemplar. Tiragem limitada. O Senhor já está punindo. Você pega Jorge Mário Bergoglio, enquanto o Papa B. XVI estava vivo, era uma coisa. Hoje ele está em completa decadência. Ele está se afundando na doença e se acabando no nada. A justiça do Senhor já está começando. Não, nós não precisamos achar que só vai nos dias três de escuridão. Já está começando. Você vê que essa turma da nova ordem mundial tenta que tenta, gasta bilhões e mais bilhões de corrupção e não consegue fazer o que eles querem. E não vão conseguir fazer 100% do que eles querem. Eles vão fracassar. Eles vão levar três quartos da população para o inferno. Mas um quarto vai sobrar. É fracasso. 25% de gente salva é fracasso ou não é? 25% de pessoas do mundo que não vai ter a marca da besta é um belo no fracasso. Com todo o poder que eles têm. E vão exercer no mundo uma ditadura violenta do anticristo, da besta, da marca, da besta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor não está dormindo. O Senhor não está assentado, não. O Senhor está de pé e trabalhando. Pode ter confiança em Deus. Pode ter confiança na justiça do Senhor. Porque o Senhor age. E age a favor daqueles que são fiéis e trementes a Ele. E protege aqueles que são fiéis e trementes a Ele. E vai fazer justiça contra todos esses que querem destruir a igreja e todos os católicos. Eles tomaram a parte administrativa, mas a igreja eles não tomaram. A igreja verdadeira eles não tomaram. Porque essa é composta de todos os fiéis, todos que tiverem fé. Cada um de nós um tijolinho da Santa Igreja, como ensinou o Papa João Paulo II. Então, não conseguiram nada e não vão conseguir nada. Nós sabemos a verdade que o Senhor nos mostrou. Quem é Jorge Mário Bergoglio e sua trupe? A justiça do Senhor está aí. Que ela não caia sobre nós na forma da ira do Senhor. Mas venha sobre nós a proteção do Senhor. A proteção da Sagrada Fás nas nossas igrejas domésticas. Especialmente nos três de escuridão. Quando o fogo da ira do Senhor vai destruir esse mundo inteiro. E vai destruir os ímpios e os iníquos e três quartos. Esses três quartos bestificados com a marca da besta vão todos para o inferno. Então, meus irmãos, continuemos firmes na fé. A salvação está na verdadeira igreja católica apostólica romana. E não aí com essa gente. Não. Com eles é a perdição. A igreja está dividida. É o final dos tempos. O Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours. A paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico. Reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco. Dezoito horas todo dia ao vivo. Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, nove horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente. O endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma